Quero fazer repost no meu Instagram, porém todos os apps que eu baixo no meu Android são uma porcaria, funcionam até um mês, mas depois deixam de funcionar, ou então pede para a gente pagar. Bom, se você está com o mesmo problema que eu, caindo esse vídeo aqui, assiste esse vídeo até o final, já deixa o seu like aí para mim, já se inscreve no canal se você principalmente for professor, porque o conteúdo aqui é direcionado para professores, porém se você não for professor, você pode também se beneficiar do conteúdo mesmo assim. Gente, já quero dar um spoiler para vocês, a alternativa que eu vou dar para vocês nesse vídeo não é app, tá? É um site, é uma plataforma que eu vou deixar para os rapidinhos aí, né? Os consumidores de conteúdo rapidinhos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse site, porém ele é em inglês, então se você tiver dificuldades aí com o idioma, assista esse vídeo até o final que eu vou preparar esse tutorial aí para vocês, vamos? Então vamos para o tutorial, gente. Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no link que eu coloquei na descrição para vocês, tá? Vocês estão vendo a tela do meu celular agora e o nome do site é o Repost App, tá bom? É um site em inglês, mas super simples de usar. Primeira coisa que você tem que fazer e observar é que tem aqui em cima, né? Paste Instagram Link, né? Para você colar o link do post que está lá no Instagram, o post que você quer fazer o Repost. Então eu vou pegar um exemplo aqui do meu próprio Instagram, tá? Então eu vou copiar o link como? Nessas três bolinhas aqui de cima, você vai clicar e aí vai aparecer para você a opção Copiar Link, tá? Que está aqui embaixo, tá? Então Copiar Link, pronto, link copiado. Eu volto lá para o site e vou colar aqui. Pronto, já apareceu. Vocês notaram que eu não fiz nenhum tipo de login nesse site, tá gente? Eu não fiz, ok? Só é pedido o login se você for fazer qualquer ação pró. Por quê? Porque até então o que eu vou ensinar para vocês aqui é tudo no free, é tudo no 0800, tá? Porém, obviamente, tem o plano pró se você quiser pagar, tá? Mas vamos lá, vamos no gratuito, né? Então eu inseri, né? Eu colei o link aqui nessa barrinha e ele já puxou qual é o post. E o post, gente, que eu coloquei aqui de exemplo para vocês é um carrossel, tá? Aí que entra o que o povo não explica nesses vídeos tutoriais que a gente vê de Repost. Gente, o Repost, ele pode ser de uma lâmina só, ele pode ser de um vídeo, ele pode ser de um carrossel. No entanto, todos os apps que a gente vê, que são gratuitos, eles oferecem para você a condição de baixar, de fazer o Repost apenas de uma lâmina. Neste caso aqui, por exemplo, como é um carrossel, se fosse uma lâmina só, tudo bem, vocês vão ver que tranquilo. Agora, fazer o Repost de todo o carrossel entraria num plano pró. Bom, próximo passo. Então eu já coloquei aqui o link. Apareceu aqui, né, o dono do conteúdo, então no meu caso seria o Além de Pro, né, esse post é do Além de Pro, mas poderia ser de qualquer página e iria estar aparecendo aqui a página, né, ou seja, dando os créditos para a página. Observem que aqui, ó, Caption, é a legenda do post, né, você precisa copiar essa legenda, tá? Um Repost, gente, é um gênero textual, praticamente. Então, um Repost, para ser Repost, você tem que dizer que é um Repost, tá? Então, você já vai clicar aqui em cima. Quando você clica aqui em cima, já aparece, ó, copiado. Então, a legenda do post original já vai ser copiada. E aí, basicamente, o que você vai ter que fazer é apertar aqui em Download, tá bom? E você vai fazer o Download. Lembrando que, se você fosse fazer, tá, o Download de todas as lâminas, no caso do carrossel, teria, entraria no plano pró. Tá? Então, nesse caso, nesse carrossel só vai baixar uma lâmina, tá bom? Então, você vai clicar apenas em Download e aí ele já vai perguntar para você fazer o Download novamente. Você vai clicar, fazer o Download, é porque eu já fiz isso, tá, gente? Por isso que ele está falando novamente, mas você vai clicar em fazer o Download. Pronto, cliquei. Ele vai baixar na sua galeria. Daí, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu Instagram, tá? Você vai, aí você vai fazer o quê? Você vai postar, como se você estivesse postando uma coisa, um conteúdo normal. Mas olha aqui, ó, viu? Já vem aqui o repost bonitinho. No caso, no meu caso, esse post é uma lâmina estendida. Então, eu clico aqui para frente, tal, né? Lembrando que não veio todas as lâminas do carrossel, porque não pode, mas é só repetir o procedimento com todas as dez lâminas ou tantas lâminas. E aí, eu colo a legenda. Já aparece aqui que é o repost, o arroba, da onde veio, tal, a legenda da pessoa. Você está dando os créditos para a produção de conteúdo dessa pessoa, tá? Então, prontinho. Você vai adicionar, marcar. É legal se você quiser marcar também a pessoa dona do post. É legal, né? Por adicionar a localização. E deixa eu até ficar grandinho aqui. É legal também, gente, você perguntar antes para o produtor de conteúdo se ele quer que você faça aquele... Se você pode fazer esse repost. Isso faz parte, gente, do quê? Isso faz parte de boas práticas do Instagram, né? Já aconteceu comigo, gente, várias vezes as pessoas simplesmente baixam o meu conteúdo. Às vezes até tiram o meu arroba, né? Por isso a importância de você assinar o seu arroba em uma área onde a pessoa, mesmo que ela recortar o teu post, não vai conseguir. Ela não vai conseguir tirar o teu arroba, porque senão ela vai ter que tirar alguma parte aí do teu... Do conteúdo que está sendo apresentado, tá? Então, pergunta para a pessoa antes se você pode repostar. Marque a pessoa para que ela fique sabendo que você valorizou o conteúdo dela. E, assim, faça o que você gostaria que fizessem com você. Porque a gente sabe que é trampo, muito trampo, postar conteúdo na internet, fazer essa produção. Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho e o trabalho dos nossos colegas, tá bom? Então, fica aqui o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E depois me conta se vocês conseguiram fazer um repost sem dor de cabeça. Porque, olha, eu vou falar para vocês, viu? Vou falar para tu. O negócio estava difícil, viu, gente? Porque eu ficava todos os apps que eu estava baixando, uma porcaria. Vinham aqueles pop-ups de venda, de coisa, sabe? De propaganda, anúncio. Ah, não. Esse aqui eu curti mais. Ah, outra coisa muito... Gente, pelo amor de Deus. Parem de ficar baixando app e colocando a tua senha do Instagram em qualquer app. Para. Para. Tá? Porque isso é perigosíssimo. Você nem sabe a procedência desses apps. Você fica botando lá a tua senha, entendeu? Do Instagram para se conectar com o app. Toma cuidado com isso. Então, o que eu gostei dessa plataforma é que você não precisa fazer nada. Você só entra, não precisa colocar seus dados, não precisa pôr senha, não precisa se cadastrar, não precisa nada. Você só faz o que você tem que fazer e sai fora. E aí, caso você use... Se você tiver um Instagram de repost, né? Porque existem vários tipos de Instagram... Existem vários tipos de Instagram. Se tiver aí... Se você tiver um Instagram de repost, vale até a pena você pagar o plano pró dessa plataforma aí. Beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal. E... Obrigada aí, gente. Gente, tava sumida, tá? Mas agora eu prometo que eu vou postar pelo menos um vídeo por mês, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora que eu já tô... Já tô começando a... Comecei a monetizar aqui no YouTube. Eu preciso postar vídeo, né? E vocês precisam assistir, né? Dá essa força aí pra mim, gente. Bota lá, entendeu? De madrugada a minha playlist aí, ó. Só muta e vai dormir. Deixa rolando lá pra... Dá aquela ajuda aí pra professora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.